não vou olhar não vou olhar não tenho medo não tenho medo não tenho medo oi pessoal que bom tá aqui com vocês novamente aí a primeira vez que tá aqui no canal a vai lá assina se inscreve aí não esquece de apertar aquela sinetinha que você vai receber sempre notificações de quando tiver um vídeo fresquinho e sabe que a gente fala aqui a gente troca experiência de como enfrentar esse mundo empreendedor com força e determinação e hoje vou falar sobre o medo você tem medo eu não tenho medo nenhum nossa super corajosa o chapolin colorado não tem medo de nada nem de ninguém quem disse né gente quem é que nunca teve medo quem é que não tem medo até porque o medo é uma sensação positiva que o nosso cérebro nos encaminha de que algo tá fora do padrão que há um perigo iminente mas só cuidado porque o medo ele não pode te paralisar e nem virar uma fobia deixa eu te contar eu sempre tive uma loucura por saltar de asa delta eu passava lá embaixo ficava vendo aquelas asinhas eu jogava pra todo mundo a gente eu quero pular de asa delta um dia a gente é lindo que maravilhoso eis que no dia do meu aniversário meu marido me faz uma surpresa ele me leva para assaltar de asa delta quando cheguei lá já tinha feito tudo já tinha esquematizado tudo e aí o instrutor falou assim ali só que infelizmente o tempo tá meio nublado a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver se abre pra gente poder subir aí eu falei assim ufa tomara que não seja hoje tomara que não seja hoje olha que louco gente alguma coisa que eu queria tanto e o meu medo já tava ali me travando enfim fomos dar uma volta tomei uma água de coco e ele liga olha pode ver que o tempo abriu aí agora subimos gente a subida para mim que a pedra da gávea já foi aterrorizante pior quando chega lá em cima minha perninha tremia mais do que vara verde aí tem que fazer um treino antes você tem que correr de um lado para o outro que é pra poder você sentir qual é a velocidade que você tem que dar para poder saltar lá da rampa gente tava pirando cabeção sem noção e assim né demonstrando que tava tudo bem por dentro trincado bom e chegou o momento você coloca tudo o aparato e aí ele fala segura no meu ombro tá preparada vambora 12 pouf fomos gente quando você sabe que salta lá de cima cadê o medo é sensação mais incrível que eu já tive na minha vida primeiro que ele visou lindo aquele marzão aquele céu e você voando gente com certeza quando você consegue transpor o seu medo o universo te presenteia com algo simplesmente incrível e aí que eu falo para vocês é num paralisa não deixa de viver a sua vida que é única por conta de uma sensação às vezes até causa causada por uma ansiedade e eu te faço uma pergunta você já se sentiu em algum momento algum medo seja qual for e você conseguiu transpor essa barreira se sim ok então pensa como você conseguiu superar qual foi as informações qual foi a estratégia que você utilizou para enfrentar isso e vencer e qual foi o resultado depois disso toda vez que você tiver sentindo essa angústia pensa nesse momento que você conseguiu transpor que você obteve sucesso e aí vai mais algumas dicas pega aquelas pessoas que você acha que são incríveis que são determinadas estuda sobre elas que todas elas de algum momento alcançaram sucesso mas enfrentar os seus medos tem pessoas que têm medo de falar em público ou de se expor ou da opinião alheia tem medo até mesmo de sair da sua zona de conforto de dar o próximo passo então assim se espelha nessas pessoas que conseguiram alcançar algo positivo segundo exercício é muito importante o exercício físico porque você oxigena seu cérebro e aí muda sua psicologia você começa a ter um outro olhar você começa a ter um empoderamento e terceiro acredite em você você é capaz de coisas incríveis fecha os olhinhos e pensa eu vou conseguir pensamento positivo que o pensamento leva a emoção que leva ao resultado e grande já dizia o medo tem sua utilidade agora a covardia é inútil gente mil beijos para vocês e vivem intensamente e aí e aí Obrigado.